E aí E aí hum toca a Pinto no, hum não é com isso ah ou é Pato a Pinto se ela não foi isso é fonte na não mas mas o homem, é um homem já que a gente faz com gente, mas o homem é um homem. O homem é um homem que se juntaram, mas ele não é um homem que se juntaram. Ele não é um homem que se juntaram. Mas o homem é um homem que se juntaram com as mãos que não foram feitos de vida. Mas o homem não tem que ser uma pessoa que nunca o que fosse. E aí 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 Era a vida que saibarents. Você não podia fazer isso quando ele entrou? Ele se deu a enferma quando. Vou fazer isso. Está vir nos cantos performantes? 이�риinha... De 1, 2, 3, 2... e ele disse que SimpMusceu aалось de tudo cannotê? Será que ele disse isso? Imagine se talking para ti? Aceitas da hora. O que é isso? A polícia não nos propõe. A polícia não tem um ponto. Aqui não tem um ponto. 15 mil, dois na teus pô. E vai tomar o importante do coração. O que você pode pegar? Não tem tudo para você. E vai, vai, vai! O que é o que é? O que é o que é o que é isso?